Saravá, filhos do Criador, que a luz, e o amor, de Nosso Senhor Jesus Cristo, envolva o coração de todos nós. Filhos, mais um ano se aproxima de seu final, e mais uma vez, as esperanças enchem os corações de todos. Esperança por uma vida melhor, por melhores condições, por mais amor, por mais compreensão, por mais afeto, por mais amizade, por mais paz. A esperança é a força que impulsiona os movimentos dos seres humanos, e sem ela, não haveria um rumo certo a seguir. Mesmo que este final de ano se pareça com os finais de anos anteriores, este sentimento é real. Apenas quanto ao tempo, mas não quanto ao lugar, pois o lugar onde estão hoje, é onde está a raiz de seu ser, que é muito diferente de meses atrás, e isto se deve, a sua acelerada evolução, que despertou os seus instintos do espírito, permitindo que hoje você, tenha um maior entendimento das pessoas, e das situações. É o progresso da humanidade. E hoje, este você, que está preparando-se, para adentrar 2017, é um ser mais forte, mais poderoso, com maior poder de criação, mesmo que as distrações de seu mundo, façam você pensar diferente, por a verdade, é uma só, você cresceu, e se empoderou, e está mais consciente de seu mundo atual. O significado disso, é percebido no dia a dia, pela forma como entendem as mudanças, e as coisas, pela absorção do conhecimento que as energias carregam, e isto, queridos, faz parte de um novo homem, em uma nova terra, em ascensão. Hoje, queridos, vocês têm a oportunidade de viver, e experimentar a vida de forma muito diferente da que nós de Arruanda, tínhamos nas cinzalas do mundo. Vocês são livres, donos, e senhores de si mesmos, e isto, queridos, não tem preço. Estes são dias maravilhosos, e você deve aproveitar esta onda de amor, e deixar-se fluir junto, e através dela. Axé para todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo, envolva a todos nós, em seu abraço fraternal, e amoroso. Pai, João, de Arruanda. Pai, João, de Arruanda. Pai, João, de Arruanda. Pai, João, de Arruanda.